Tá saindo super bem já o canal Ela já tá com fresculinha Já começou querendo Se maquiar Alguém pode falar pra ela que não precisa Tô natural Tô pronta Ela quer que eu ensine ela A fazer um canal no Youtube A participar de um canal A fazer daily vlog Amor, fico sem graça, sabia? Parece que tem uma outra pessoa vendo a gente De verdade, não fico tão mal Sério? Não, mas tem que ficar na treba Naturalzona E agora deixa eu gravar você Deixa Fala E a luz tá ruim Deixa eu ir pro luz Olha a bosta Faz a pergunta de novo Diz você por que Que as pessoas devem assistir A gente no nosso mar Porque A gente é um casal interessante Um casal que vai gerar muito conteúdo Pra esse canal do Youtube Amor, você não fica sem graça com a câmera? Real? Eu fico, real Mas eu vou fazer o que? Eu vou Você fica também? Sim, mas eu tenho que me comunicar Bom que eu não tô falando Eu fico É aquela timidez que dá quando você conhece uma pessoa à primeira vista Qualquer pessoa que seja Que você fica mesmo assim Mas aí você esquece Só vai trocando ideia Ai como ele é maravilhoso Eu amo esse menino